Você lembra daquela nossa enfermeira piauiense que venceu na vida, foi para o Ceará e era importante lá no estado de Ceará, em Fortaleza? Ela foi assassinada numa briga de trânsito. Não, é mentira. Não tem nada de briga de trânsito. Quatro policiais do Ceará mataram essa mulher. Acredita nisso? Estão presos. Eles estão envolvidos no assassinato da enfermeira piauiense Jandra Soares, de 36 anos. Ela foi assassinada no mês passado, lá em Fortaleza, capital do Ceará. Ela foi vítima de um crime de execução planejada, já que a enfermeira havia recebido ameaças de morte e tinha registrado um boletim de ocorrência. Aí um motoqueiro encostou nela, quebrou o retrovisor do carro dela, ela desceu e quando ela saiu no carro, o carro seguiu ela, ela agobala e matou. Todo mundo achou, não, isso aí foi uma briga de trânsito. Na verdade, esses quatro policiais do Ceará planejaram a morte dessa mulher. Aí deve ter sido uma encomenda, paga, né? Certamente tem dinheiro nessa história. E os quatro policiais cearenses que deviam proteger essa mulher piauiense e o resto da sociedade, são piores do que os bandidos que a gente mostra aqui na cadeia todo dia, que são presos pela polícia. É a tal da história, a polícia cortando a própria carne. Como é que os caba desse, rapaz, que recebe dinheiro, uma farda, para defender a sociedade, mata uma enfermeira renomada no estado do Ceará, piauiense que venceu na vida, que conseguiu destaque na sociedade cearense. E agora a própria polícia, polícia bandida, polícia vagabunda, essa polícia do Ceará. Me conta aí, Ana Paula. Quatro policiais militares foram presos, suspeitos de envolvimento na morte da enfermeira piauiense, Jandra Mayandra, de 36 anos. A vítima foi assassinada no bairro Pirambu, nas proximidades da Marinha, na Avenida Leste Oeste, em Fortaleza, no dia 15 de maio. A Polícia Civil do Ceará está apurando se o crime foi uma execução planejada, já que a enfermeira estava recebendo ameaças e chegou a registrar um boletim de ocorrência no ano passado. De acordo com a investigação, três dos policiais são da ativa e um é aposentado. Uma testemunha relatou que Jandra estava voltando para casa quando ela colidiu com uma motocicleta. Após a colisão, o motociclista seguiu a enfermeira e efetuou os disparos. Por isso que as autoridades estão considerando a hipótese de que a colisão foi uma estratégia utilizada pelo motociclista para confirmar a identidade da vítima. Jandra Mayandra era natural de Floriano e residia em Calcaia há cerca de 10 anos. Ela trabalhava na central de pronto atendimento na cidade de Fortaleza. Pois é, e a briosa polícia cearense tem combatido o crime, tem ido para a luta contra os bandidos, contra os traficantes, né? E no caso vagabundos, não é a polícia, a corporação. São vagabundos esses bandidos que usam a fada da polícia cearense para matar uma piauiense como essa, uma mulher de luta, estudiosa, que conseguiu inclusive um cargo importante na saúde pública do estado do Ceará. Então não são vagabundos uns moleques desses que aproveitam a própria fada para se associar ao crime, aos bandidos, enquanto a polícia do Ceará, a briosa polícia, luta para combater inclusive o narcotráfico lá em Fortaleza e outros pontos, uma piauiense tomba nas mãos de quatro bandidos que usam a fada pelo avesso da nossa polícia do estado do Ceará. É um absurdo isso, né?